Você que procura um imóvel com um clima diferenciado, uma arquitetura fantástica, muito bem, seja muito bem-vindo a este lindo sobrado diferenciado aqui no Condomínio Gênova. Gente, são 730 metros quadrados de pura sofisticação e uma arquitetura diferenciada. Para você ter uma ideia, a sala é de três ambientes com integração à área gourmet, cozinha planejada com cooktop, realmente um sobrado de você se apaixonar. Quanto ao lazer, é fantástico, olha só que legal, você vai ter muito conforto com a piscina, aquecida, com cascata, tem a sauna, spa, tudo isso para você relaxar, você realmente vai ter muito conforto. Agora, já na parte de cima, tem quatro suítes amplas, sendo uma master com closet e spa. Gostou? Então não fique com vontade e ligue agora mesmo na Martinelli, entre em contato e feche um bom negócio. 3965-4242 ou vá pessoalmente na Costabile Romano 2635. O pessoal está te esperando para te apresentar este lindo sobrado aqui no Condomínio Gênova. E aí